Olá pessoal, mais uma rapidinha de segunda aqui no canal. Como vocês sabem, segunda-feira agora é dia de vídeo e rapidinho aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou montar looks com calça camuflada. Vocês costumam me pedir aí inspirações para usar calça camuflada, então separei essa calça jogger camuflada lá na Renner. E aí, bora lá montar os looks aqui. Essa camiseta preta já era minha, eu já estava com ela no dia. E aí eu coloquei com esse casaco. Se liga, que irado esse casaco preto com essas lixas vermelhas, laranja e amarela. Eu já falei aqui no canal que você chamar atenção para o ombro, botar lixas nos ombros, isso dá a impressão de que você está mais forte, isso parece que seu ombro está mais largo. Enfim, tem um vídeo aqui com 7 dicas para você parecer mais forte, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. E esse casaco, ele está totalmente dentro do que eu falei lá. E esse casaco dá para usar tanto ele abertão, que ele tem na gola aí, esse pelo, estilo pelo de carneiro, enfim. Fica bem legal você usar ele todo aberto. E dá também para usar ele todo fechadão. Ele tem a gola ali alta, então galera, fica muito irado. Próximo look que eu montei, eu coloquei aí essa camiseta cinza com gola V. Tem a polêmica da gola V, tem a galera que curte, que não curte. Me diz aqui nos comentários qual a sua opinião em relação à gola V, beleza? Eu vou gravar um vídeo aqui no canal sobre vários tipos de gola e eu vou dar a minha opinião sobre a gola V lá. Mas hoje, no vídeo de hoje, na rapidinha de hoje, eu quero saber a sua opinião em relação à gola V. Então, deixa aqui nos comentários. E aí, esse look aqui dá para usar mais em dias que não estão tão frios, sabe? E aí, enfim, dá para usar em dias normais, né? Porque é uma calça com uma camiseta tranquilo. E aí, para os dias mais frios, eu coloquei esse casaco aí, que esse casaco está numa pegada total techwear. Já falei sobre techwear aqui no canal, tanto no vídeo de tendências outono de 2019, como tendências... Tendências não, previsões de tendências para 2019. Vou deixar o vídeo de outono aqui em cima, vai lá dar uma olhada que eu falo mais sobre o techwear por lá. E esse casaco, ele está total na pegada techwear, oversize ali, grandão, enfim. E aí, curti demais esse estilo. Me diz aí, o que você achou desse casaco aí? E aí, nos dias que estão mais frios, dá para você usar, além desse casaco, dá para você botar a jaqueta que eu mostrei aqui. Você joga ela por cima ali, que vai ficar legal ali o contraste do preto. E aí, galera, sempre que colocar uma jaqueta por cima de um casaco que tenha capuz, não esquece de tirar o capuz de dentro, sabe? Nada de ficar com aquele bololo aqui atrás. Você tira o capuz de dentro da jaqueta e bota ele para fora, beleza? Próximo look que eu montei aqui foi com uma camisa de botão, uma camisa de linho de botão. E, galera, nada mais estiloso do que conseguir misturar estilos. A calça jogger camuflada é um estilo completamente diferente de uma camisa de botão de linho. Mas quando essa combinação é feita, dá um match ali perfeito, fica um look bem estiloso, como esse aqui. Esse, na minha opinião, é o look mais estiloso desse vídeo aqui. Eu usarei esse look diversas vezes para vários lugares, beleza? Me diz aqui nos comentários qual desses looks aqui você mais curtiu, qual peça você já mais se amarrou, se você tem uma calça camuflada, enfim. Bora trocar uma ideia aqui nesse vídeo. E é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!